A polêmica agora não é razoável. Eu vejo que dizem que não se pode mudar o caos que se estabeleceu no Brasil sem uma aliança com o Centrão. O que é que eu entendo desta afirmação? É que eles pretendem uma aliança com os operadores do capital financeiro, com os que se elegeram financiados pelos grandes interesses econômicos dos bancos e do capital financeiro, ou seja, do capital vadigo. Não, não é assim. Nós precisamos de um projeto razoável, sustentável, sem exageros, mas que não peque pelo extremismo da covardia. E, evidentemente, não pelo extremismo da temeridade. Nós precisamos de uma proposta clara que mobilize 70% a 80% da população brasileira. Este é o centro. Este é o centro que elegeu o Lula, que elegeu o Collor, que elegeu o Fernando Henrique. Então, não é a falsidade do acordo com os operadores. Porque isto, de certa forma, foi o que acabou com o governo do Lula. Foi este centrão, estas alianças, que viabilizaram a ampliação da corrupção e, posteriormente, a derrubada do governo. Precisamos de um projeto para o Brasil, que devolva a esperança das classes médias, que combata os abusos da estrutura pública sobre os pequenos empresários, mas que garantam um desenvolvimento e um espaço para a democracia para que o processo civilizatório tenha continuidade no Brasil. Nada de aliança com pessoas. Eu fico escandalizado quando vejo Ciro, Haddad, Dino conversando com o Hulk. O Hulk não representa centrão, não representa nada. Ele é apenas um operador ligado a bancos ou algum talento na comunicação. Minha gente, o que vocês querem? O Hulk sorteia eletrodomésticos na Globo? E o Ciro, o Dino e o Haddad vão distribuir liquidificadores e batedeiras nas favelas? Não é por aí. Não é aliança com pessoas. É uma aliança programática que devolva a esperança e possa empolgar o povo brasileiro. Valeu, minha gente.